Manda Rita, vamo passageiros, 75, entrou com as 2, vamo passageiros, 5 metros, 2 de coletes, 85, aí gente, aí caixa de emergência, teteu, aí ó, pegar os coletes rápido, teteu, 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 vem cá pra cá, tô todo de cá pra gravar o polvo, e hoje cê pode, eu só não pôo em Maceió, tu vai ficar traumatizado, aqui na sala, Olí, ele fumou a gente lá no mar, quando eu fui ver, meu Deus do céu, não queria comer mais nunca, oi, Sandra, lá em Maceió, você tem que tomar assim, a Carol e a Natália, que não se for que isso, a amor tá dando perelé a comer mais na máquina,